Sempre sorridente, simpática, comunicativa e acima de tudo com muito profissionalismo. A coordenadora de enfermagem, Aline Freitas, lidera a equipe do UGOL em Goiânia. Ela escolheu cuidar de pessoas ainda criança. Antes de eu escolher a profissão, eu já fui escolhida pela enfermagem desde criança. Eu tinha a mania de fazer curativos em mim mesma ou em algum parente familiar e até nas minhas bonecas. A ida para a universidade, para realizar o sonho de ser enfermeira, não foi fácil. Foi um período de muita resiliência, persistência para estudar, para não desistir do curso. É um curso muito difícil e pela parte financeira também tive algumas dificuldades. Parti para o financiamento estudantil, alguns parentes me ajudaram também, custearam a minha graduação. Mas ela foi se destacando com competência, comprometimento. Se tornou mestre em saúde, se especializou no exterior, foi professora de faculdade, preceptora de residência, além de contribuir com livros e revistas da área. Por onde passa, conquista admiradores, tanto colegas... A Aline é maravilhosa, né? Não sou suspeita de falar porque ela é uma enfermeira que trata a gente muito bem, trata o paciente com respeito, tem uma empatia muito grande com o próximo, não só o paciente, como o acompanhante, os outros funcionários, os outros profissionais, né? Então, eu, para mim, ela é essencial aqui. Como pacientes, Reinaldo está 22 dias internado depois de um acidente de moto e é cuidado pela equipe que a Aline lidera. Chega todo dia de bom humor, né? Estava até comentando com o pessoal do quarto. É até difícil para elas, né? Tem a rotina do dia a dia, que é cansativa e chega sempre sorrindo, sempre de bom humor. Ajuda, isso aí ajuda bastante, né? A gente que já está aqui fechada, igual eu, 22 dias, isso é muito importante, da forma que elas tratam a gente aqui como paciente, né? Diante dos resultados de 13 anos de trabalho, a Aline foi indicada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Goiás ao Prêmio Nacional, destinado aos profissionais que se destacam com inovação, desenvolvimento da profissão. Eu não penso em fazer o meu nome, mas eu penso em ser uma pessoa melhor a cada dia, fazendo a diferença nas vidas das pessoas que eu passo, que eu toco, não só dos meus pacientes, mas dos meus colaboradores também, que cuidam de vidas. A votação para a maior honraria da enfermagem no país vai acontecer até o início de agosto, no plenário do Conselho Federal de Enfermagem. A Aline está bastante otimista, mas ela já é considerada uma vencedora, tanto pela equipe, como para muitas outras pessoas que passaram a conhecer e admirar o trabalho inspirador que ela realiza. Essa indicação ao prêmio mostra o quanto a Aline é comprometida e ela está representando a nossa equipe de enfermagem muito bem. Estou confiante no meu potencial, na força que a minha equipe transmite. Passam várias pessoas desconhecidas, vêm até mim nas redes sociais, olha, estou com você, parabéns, estou torcendo por você. E agora eu estou sonhando. Sonhos são feitos, são reflexos do que a gente quer na vida, das lutas. Então, estou lutando e acredito que vai ser um resultado positivo para Goiás. Banco Urban it deconstruotte o serviço da xQAM para levar a Caixão setores nos seusолнenos. istos estilos comпарados,